Hoje eu vou encontrar uma pessoa muito legal aqui de Utah. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Prazer. Essa é a Rafa do Brasilicense. Olá, pessoal. É Brasilicense que fala. Olha, o canal dela bombando aqui em Utah. Imagina. O pessoal aqui do meu canal já segue ela e falou Carol, conhece a Rafa, manda mensagem pra ela que ela tá em Utah pertinho de você. Ai, que linda. Sua filha é muito linda, gente. Obrigada. Que gracinha. E as suas filhas também. Você tem duas meninas e um menino, né? Sim, as menininhas aqui e o meu filho mais velho. Oi, dá um tchauzinho. Fala oi. Dá um tchauzinho no vlog. Oi. E esse é o príncipe, né? Oi. E a outra menininha tá ali, ó. Tá pra lá. Já tá indo no parquinho. A gente veio aqui curtir. Thanksgiving Point. Thanksgiving Point. Isso daqui é o Museu da Criança, é. É o Museu da Crianividade. Ah, então vamos curtir aqui com a criançada. E agora eu vou perguntar aqui pra Rafa por que que ela gosta tanto de Utah. O que você mais gosta aqui? Então, eu acho que aqui no Utah o pessoal é bem... Eles são bem respeitadores, sabe? Bem família aqui também. Uma coisa que era difícil pra mim na Flórida era fazer amizade, conectar com a vizinhança, a comunidade, sabe? Ser deficiência de comunidade era mais difícil lá na Flórida. As pessoas são mais fechadas lá. E aqui eles são bem mais carinhos. Não vai ser assim que não é bagulho. É, eles são muito bonzinhos. São mais. E aqui também, a maioria das pessoas daqui são parte da minha religião. Eu sou bom também. Então, já tem essa comunidade bem grande assim. A maioria dos meus vizinhos são parte da minha igreja também. Então, todo mundo ajuda um ou outro. A gente tem grupinho no... Em mensagem de texto, que a gente sempre tá lá ajudando um ao outro, pedindo coisa emprestada. É bem engraçado, pedindo açúcar às vezes, sabe? Ai, que bom, né? Bem de vizinho próximo, né? Porque americano você não vê esses todos. Não, no americano você... Ai, preciso de uma xícara de açúcar. E vai lá no mercado e compra um pacote. É muito legal que eles têm isso aqui. Tem comunidade mesmo. E eles confiam bastante em você, sabe? Na Flórida, eu tenho três filhos, né? Os vizinhos não deixavam os filhos deles virem na minha casa pra brincar com os meus filhos. Era só brincar na frente da casa, brincar na rua. Porque eles não confiavam em deixar os filhos deles entrar na minha casa. Não sei se era preconceito. Não sei do que era. Mas aqui, nossa casa tem montado, gente. Ah, que legal. Um cheio de vizinhos. Bastante amigos, criança. E fica entrando e saindo, assim, de criança. Eles são bem... Nossa, que legal. Bem diferente, né? É. Isso eu não sabia aqui de Utah. É interessante saber. Eles são bem assim. E é lindo também, né? Beleza natural aqui. Nossa, isso não tem o que falar, né? A paisagem fala por si só e vocês veem aí nos vídeos todo dia. Eu vi que você tá com o drone postando, né? Ah, eu vou por esse drone em tudo que eu paro. E agora a gente está aqui. É um parque indoor. E tem um monte de atração pra criança. Tem essa parte de cima, que é de aventura, pra criança maior. E tem a parte de baixo, que é pra criança menorzinha da idade de Eloá. Que é esse playground aqui que a gente tá sentada. Olha lá a Rafa com o filhinho dela. Eu vou vir aqui comprar uma água. E depois a Rafa vai contar um pouquinho da história dela. Que é muito legal. Ela começou aqui nos Estados Unidos como au pair. E vocês vão entender um pouquinho mais como que foi a história dela aqui. Nossa, olha que lugar legal. Uau! Eu não sabia que tinha essa parte. Eu vim aqui procurar água. E olha isso. É tipo uma cidade aqui em cima. Uma cidade pra criança. Com biblioteca. Nossa! É muito legal. Vamos procurar a água aqui pra gente. Onde que tem água? Vim aqui pra comprar uma aguinha que eu tô com sede. E também a neném. A gente já vai vendo as preferências da criança. Uma loja inteira pra ver coisas. Ela foi lá nos carrinhos por primeiro, né filha? Agora que você vê aqui na pedra. Nas pedrinhas coloridas. Vamos lá. Vamos apagar aqui essa aguinha. E vamos voltar a brincar. E Rafa, me conta também como é que foi teu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos. Como que você veio pra cá? Então, meu primeiro trabalho aqui foi com o au pair. Que é um intercâmbio de babá, né? Então, você mora na casa de uma família americana. Trabalha 40 horas por semana pra eles. E eles te dão salários de 200 dólares por semana. A partir dos 19 anos você pode vir. E aí você fica entre os 19 e os 26, eu acho que pode. E aí você fica um ano ou dois, se você quiser estender. Então, eu fiquei com uma família em Nova York. Foi maravilhoso. E aí conheci meu marido no final do intercâmbio. E aí casei. E enfim, né? Tá aqui a família com três filhos hoje. Mas é um intercâmbio muito bom. É barato até. Muita gente faz esse intercâmbio. Demais, demais. Eu fiz com a empresa Cultural Care. É uma empresa bem séria, assim, sabe? Ainda mais se você precisa. Acontece algum problema. O suporte deles é maravilhoso. Então, é achar a família boa e o suporte da agência, né? Mas tem gente que tem experiência ruim também. Então, é uma boa escolha na família. Ah, legal. Mas eu recomendo muito. Maravilha. Eu tava maratonando os vídeos dela. E aí, sabe quando você fica viciando nos vídeos, querendo ver mais, mais, mais? Que fofa. Vem, gente. E aí eu vi lá a festa do casamento, nos shorts. Vi a parte de vocês escolhendo o terno, as roupas. Foi um sonho, né? É, nossa. Foi muito legal. E aí o pessoal aqui do meu canal, que já conhece ela, deixa um salve aqui nos comentários. E quem não conhece, fala do seu canal aqui. É, o nosso canal é Brasílicans e a gente posta bastante coisa da vida aqui em Utah. Agora que mudamos pra Utah, eu posto bastante da vida de Utah aqui. Então, é isso. Vida de Utah, casado com a Americana. A Maria Meiton também posta bastante coisa com a gente lá. Ah, legal. E vida de mãe, né? Mãe de três filhos. Segue ela no YouTube, no Instagram. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui no vlog de hoje. Nos divertimos bastante aqui com a criançada. Obrigada. Obrigada também por encontrar a gente. E a Eloá fez amiguinhos novos. Então, é isso, galera. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau. Ó o bubu, a bonita. Ó o bubu.